Nós recebemos um vídeo de um ouvinte, o Miguel, e ele tá indignado ali com a questão em frente ao posto da Polícia Rodoviária. E eu passo também com frequência aí aqui na Rondon, entre a Nações Unidas e o Trevo da ENI. E os cones continuam ali. Ele quis registrar isso e parece que um policial anotou ali a placa dele, tentando mostrar que tá na hora de liberar isso. E são duas pistas ali, porque esses cones estão colocados ali. Se vai fazer fiscalização, tudo bem. Se não tem fiscalização, tem que liberar. Então fica aí o alerta, o pedido, como é que vai ser Polícia Rodoviária. Libera ou não libera esses cones em frente à Polícia Rodoviária. Insisto ali atrás do Bauru Shopping Center, Ricardo Bizarro.